Então galera, estamos de volta, a primeira parte deu uma travada, infelizmente eu não tenho editor, estou começando o meu canal agora, mas é isso, eu estou um pouco nervoso ainda porque é o primeiro vídeo oficial do canal, sem trazendo informações do Vasco para vocês, mas é isso. Então galera, uma das informações que chegam é que Germancano quer continuar na equipe do Vasco em 2022, o argentino que perdeu o pênalti contra o Guarani, foi crucial, no contra-ataque a equipe do Guarani fez o gol da vitória, que o próprio Guarani passou até o Vasco na tabela, prejudicou o Vasco demais, a informação que chega é que Germancano já propôs até reduzir seu salário, está se sentindo em dívida com o clube de regatas Vasco da Gama e quer permanecer em 2022 na equipe. Então é isso galera, segundo o próprio Globo Esporte aqui, erros em 13 gols sofridos e 3 pênaltis desperdiçados custaram 15 pontos ao Vasco, o Vasco já perdeu 3 pênaltis nessa Série B, teve vários erros aí contra o próprio Cruzeiro, o CRB, o Guarani e isso prejudicou o Vasco demais na tabela, o Vasco poderia estar tranquilamente no G4, já com o pé na Série A, mas várias falhas, inclusive nos minutos finais, acabam prejudicando o Vasco. E é isso galera, o Vasco enfrenta o Botafogo amanhã às 16 horas, 4 da tarde, na quarta-feira enfrenta o Vitória 9 e meia da noite, na segunda-feira dia 15 de novembro enfrenta o Vila Nova, dia 20 enfrenta o Remo e dia 27 o Londrina. O Clube de Regatas Vasco da Gama lançou uma nota oficial aí, lamentando profundamente a morte da cantora Marília Mendonça, deixamos aqui a nossa solidarização, a família e aos fãs também, aí uma grande cantora aí que acabou perdendo a vida ontem em um trágico acidente de avião. Então é isso galera, nosso primeiro vídeo oficial, se inscrevam no canal, dá essa força, infelizmente não temos um editor, o vídeo sai assim amador, mas estou tentando fazer o máximo por vocês, me ajudem aí, ajudem o canal a crescer, se inscrevam, deem o like, ativem o sininho, ajudem aí galera. Matheus Barreto, CRVG, tamo junto, final de semana para vocês e Vasco sempre, vamos acreditar. Tchau.